A vida de farofeira não é fácil. Meu amorzinho foi na novela das duas, mas foi três e meia. Nós acabamos de almoçar. Isso aqui é a janela da nossa casa nesse momento. Tá longe, os navios e o gramido do mar. Eita janela boa, bonita danada, sou da pega, que coisa linda. Pois bem, 16 de maio de 2023, esse foi o palco do momento do nosso almoço. Almoço, já há mais de três horas, almoçamos legalzinho. Aqui muitas frases. E aqui o marzão de nosso Deus. Marguinha cheia agora, a gente vai descer um pouquinho mais para Pontal do Sul. Aqui é uma área de restinga. E o mar soprano, soprano, soprano. E ali as suas ondas batendo, ó, de firme. Nesse sentido, lá longe, tem Guaratuba, Carabá, Matinhos. Pessoal, bom lugar aqui em Pontal do Paraná. As praias de Pontal do Sul. Pontal do Paraná é o município de Pontal do Sul, para você acampar, ficar de boa. Aqui tem um mercadão legal, ó. Você supritou as necessidades, vários tipos de necessidade para você suprir nesse supermercado. Aqui tem toda essa área verde, ó. Bem na frente da câmera. Já pusei outras vezes aqui. Aqui um carrinho de lanche aí, funciona à noite, se não quiser cozinhar. Aqui estamos na frente da câmera aqui. Ali naquelas placas, ali você aprimeu, onde está entrando aqui o carro, você entra direto ali, já dá acesso à Ilha do Mel. Tem outra entrada lá para baixo. Acesso ao embarque da Ilha do Mel. Mais abaixo, tem outra entrada. Você vai até no final dessa avenida aqui. É bacana, tem um lugar bem legal para você tomar banho. Porque o mar está tudo circundando ali, ó. Daqueles postos lá, depois daquele quiosque lá. Onde está passando um ciclista, não sei se dá para ver. Já tem a Cátia, a Restinga. E daí o mar. E dali para baixo é só o mar. Um barzão de meu Deus. Um lugar bem bom para você ficar e acampar. Já acampei, acampei não, né? Aqui outras vezes. Estou ficando aqui de boa. Você fica tranquilo. Sem problema nenhum. Gramadão, tem uns bancos, arregos de lanche. Está aqui dentro da cidade, aqui do lado da praia. Sossegado. Assim, essa noite de boa de novo aí. Pontal do Paraná, dia 16 de maio de 2023. Meu amor, está ali, pendo pela lente aí, lá longe. Olha o pezinho dela, tentando ver mais longe. É galera, o lugar aqui é bonito, Padre Adel. Está ali abrancou, né? Aqui é um posto marítimo. O pessoal está abastecendo ali. Aquela lãozinha. Aqui é a saída para a Ilha do Mel. Olha a Ilha do Mel, bem a saída ali. Ali é mar. Esse canal ali passa os navios. Olha que bonito, né? Olha aí. Bonito, né? Show de bola aqui. Aqui no posto. Posto marítimo aqui. Não sei o nome desse rio. Mas é o que o pessoal embarca. Para ir para cima e vai para a Ilha do Mel. Show de bola. A Ilha do Mel ao fundo. Olha. Marcaçãozinha indo para a Ilha do Mel. Só dois passageiros. Três, quatro. É. Na temporada. Você tem que aguardar a vaga. No toqueiro de barco. Para a temporada. Nós estamos hoje. Dezesseis de maio, se eu não me engano. É dezesseis, dezessete, amor? É. Dezessete. Dezessete de maio. Para a temporada é desse jeito. Né? Não é? Olha, galera. O que é camarão ali, ó? Chegando o camarão aqui, ó. É de balaia. Camarão aqui é de balaia. É nesse visu aqui, ó. É a partir do embarque da Ilha do Mel. Plantal do Sul. Tchau. 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 Obrigado.